Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre heterogóis. Ficou curioso para saber o que é isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter de coisas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu li uma matéria no UOL falando que São Paulo vai inaugurar um bar para os góis, heterogóis. Mas o que é isso exatamente? São homens que se alegam ser heterossexuais, mas eles curtem aí umas brincadeiras com outros homens, porém sem a penetração. A única coisa que eu achei meio contraditória na matéria é que o cara que vai inaugurar o bar, ele instalou uns labirintos onde tem uns buracos para o cara enfiar o pênis ou colocar a bunda lá. Aí, tipo, ninguém vai saber de quem é a bunda e a pessoa vai poder ou fazer o sexo oral quando o cara insere o pênis ou a penetração quando ele insere a bunda. Só que, assim, é contraditório porque se eles falam que eles são heterogóis e não tem a penetração, para que o cara vai colocar esses buracos lá? Essa parte da matéria eu não entendi. A verdade é, gente, quando a gente fala de heterogóis, isso na prática não funciona muito. Porque, veja bem, eu me considero heterossexual, mas eu faço brincadeiras com homens, eu tenho desejo por homens. As pessoas, elas têm uma certa, digamos assim, mania de confundir um pouco as coisas. Ainda que eu não seja penetrado, que eu não permita que outro homem tenha relação sexual comigo, se eu tenho desejo por outro homem, se eu gosto da ideia de ficar com outro homem, eu sou homossexual, entendeu? Ou no mínimo bi aí, porque geralmente pela matéria aqui que eu li, eles têm esposas, são casados. Só que, assim, podem ser bi ou podem ser também homossexuais enrustidos. Que é aquele cara que, pra ele ficar bem ali perante a sociedade, ele vai, casa, tem filhos bonitinhos, mas no calar da noite ele vai encontrar com os boys. O que eu já falei aqui, acho uma tremenda de uma sacanagem, né? Então a pessoa, se ela tem esse desejo por outros homens, ela então que não case com mulheres. Ela que assuma o seu desejo, não é mesmo? E achei esse movimento também um pouco machista. Pelo menos pelo que eu li na matéria, eles falam que não aceitam homens afeminados. Eles têm uma série de regras que você fala, nossa, né? Eles se acham de fato extremamente heterossexuais, só porque não são penetrados. Nesse bar, as mulheres, elas podem ser penetradas, né? Afinal, é um bar hétero. E eles cobram valor para entrar 80 reais dos homens e 20 reais das mulheres, pra coisa ficar mais equilibrada. Eu achei interessante que um dos participantes falou que o grande problema que eles têm é que muitos homens querem receber sexo oral, mas não querem fazer sexo oral. Típico da ala masculina isso, não? Eles alegam aí que não vão se juntar ao grupo LGBT justamente por não ter penetração. Tem uma parte aqui da reportagem que eu vou ler pra vocês, ó. No site do movimento, há regras bem claras para definir os princípios sexuais dos góis e evitar a entrada de penetras. Com o perdão do trocadilho. Logo na página principal, se anuncia Eu achei esse movimento no mínimo contraditório, né? Quer dizer, você pode tocar outro homem, beijar outro homem, e você se acha heterossexual e não pode penetração. Ainda tem uma série de regras aí que não pode entrar gay afeminado, gay isso, aquilo. Eu achei muito contraditório. O sujeito deveria ou já se assumir como bi ou como homossexual, já. Porque, como eu falei, não tem nada a ver essa questão de penetração ou não penetração. Você, por exemplo, você pode ser heterossexual sem nunca ter tido uma relação com um homem, por exemplo, no meu caso. Eu poderia ser heterossexual sem nunca ter me relacionado com um homem. Não é o fato da prática em si que faz a pessoa ser heterossexual. É o desejo. O meu desejo está direcionado para o outro homem. E não para a outra mulher. Então, a ideia de você estar com outro homem, de você tocar outro homem, entende? É isso que faz você ser hétero. Agora, a questão da penetração, tipo, se ele tem desejo de beijar outro homem, de tocar outro homem, de receber sexo oral de outro homem, de fazer sexo oral de outro homem, cara, o que essa pessoa é? Para mim, ela é homossexual, ou no mínimo, bissexual, enfim. Mas está em outro termo. Às vezes, eu acho que as pessoas ficam arrumando tantos termos para esconder o próprio desejo, sabe? E é isso. O que você acha do Heteroboy? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.